Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Se o privilegiado os tem ouvido igual ao seu Eu possuo a pena do que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Isso é bosta nova, isso é muito natural O que você não sabe nem sequer me sentiu É que o desafinado também tem um coração Fotografei você na minha Gold Reflex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim, meu amor Desceu o maior que você pode encontrar Viu você, com a sua música Esqueceu o principal É que no pé, tudo desafinado O fudor do pé, tudo bate calado É que no pé, tudo desafinado Está lembra de coração O fudor do pé, tudo desafinado É que no pé, tudo desafinado Fim? É que no pé, tudo desafinado Está lembra de coração É que no pé pallara de coração É que num Bibliote calado É que no pé, tudo desafinado É que num bar de coração Corte coração